Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então ela vai ser menos um mid de controle, vai ser mais assassina Eu acho que ela não consegue explodir a Kiana com muita facilidade Porque a Kiana é muito volátil e muito flexível Então eu acho que a gente vai ter que ver como é que vai ser Na bot lane é Zay e Tsuraka, uma lane que fez muito safe Contra Lucien e Pyke É uma lane que fez mais agressiva Aí a gente tem que ver como é que vai ser Por mais que exista sem heal, a troca ainda é... No caso, o peel ainda é da bot lane deles Então vamos ver Os dois AD carries tem um bom escape E tem que ver como é que vai ser, tá ligado? O Pyke tá digno pra rolar a cor da Tsuraka Então é só ver, se ele jogar direitinho eu acho que dá tudo certo pra gente Bom gente, a passiva da Vayne Eu basicamente consigo mais move speed quando tô correndo atrás de um inimigo Meu Q é o tumble, o rolamento Quando eu aperto eu dou uma roladinha E além de eu ter essa esquivinha também eu buffo no próximo auto-ataque E eu dou mais dano AD e tudo mais Meu W são os dados de prata Eu tenho um buff nos três... Na realidade eu consigo dar três danos no inimigo E no terceiro, que é o estouro da marca Eu consigo dar dano real no inimigo Tranquilo? São três ataques consecutivos Sejam eles dois ataques e o meu E que é spell Sejam eles três ataques, enfim, tanto faz Só tem que ser consecutivo no mesmo campeão, no mesmo alvo Meu erro é o condenar Eu jogo um projétil que empurra a pessoa Ui, ui, ui Ai, 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 não me bateu, não sei Eu empurro a pessoa, se as pessoas forem empurradas num terreno, numa parede, numa estrutura Ela toma stun, beleza? E ultimate eu me buffo bastante Eu ganho um acréscimo de dano Um acréscimo de ataque de multe speed também, se eu não me engano E quando eu uso meu Q durante meu ultimate Eu tenho invisibilidade no meu Q Eu tenho invisibilidade até eu dar um auto-ataque Ou durante, sei lá, um segundo e pouquinho Não lembro exatamente o tempo Mas é tipo isso Bom, as runas Eu peguei o pressionado no ataque Porque como eu estou contra um Orne Que é um campeão bem tanque, tá ligado? Eu acho que eu consigo dar um pouco de dano nele no early game Com o pressionado no ataque Outra runa que seria melhor do que o pressionado no ataque Nessa matchup É a chuva de laminas, tá? Pra quem não sabe, é aquela paradinha vermelha Na página de dominação Certo? Por quê? Eu consegui aplicar minha marca do W Muito rápido no Orne Por conta do buff de ataque de speed que eu ganho Naquela runa E eu não ia deixar Tipo dar espaço pra ele me dar um win em mim, tá ligado? Então eu acho que isso seria muito quebrado também, velho Muito mais forte do que o pressionado no ataque, inclusive Porque assim Ele tem espaço pra me dar poke Pra me dar haraiz Pra me dar um win Então aí eu tenho que tomar cuidado Certo? Mas, de novo Essa runa não é ruim Que eu não estou usando Ela é muito boa, inclusive E eu só tenho que ver como é que eu consigo jogar Esse meu tipo daqui, tá? Eu acho que esse game aqui vai estar meio rascolado disso Olha, olha Eu acho que o flash Boa a troca, então Eu acho que ele jogou bem Deixa eu pegar aqui logo o flash do Warner O flash dele vai voltar, tipo Mais ou menos 9 minutos de jogo A gente tem até lá pra tentar criar alguma play Ou então pra aproveitar Que ele não vai ter esse flash E vai ficar sem recurso, tá ligado? Então a gente só tem que jogar uma calmaria aqui agora Tá ligado? Eu não consigo Hum... Eu tenho muito certo aqui Eu não consigo Tipo Cetar muito o ganho pro Aatrox, infelizmente Porque o meu campeão não é muito pra isso, né? Eu sou mais um AD Que consegue ganhar Falendo do tanque solo Porque Eu dou tudo da ermite Então ele não meio que consegue fazer tanque de mim nunca, né? Mas... Ganque 7 da Vayne é muito horrível, velho Então o Aatrox meio que tem que fazer tudo nessa matchup Isso é bem chato Não fazer tudo Mas se o Aatrox só empurrar o cara pra parede, por exemplo Eu já consigo fazer uma coisa Mas o gank Quem ser também é de meu Aatrox Isso é uma parada bem chata Da matchup Hum... Dele não tá aqui, né? De modo geral Hum... Hum... Bom Eu peguei triunfo Porque é a melhor runa do jogo Entendeu? E é isto A vida tava no bot Então eu posso agressar um pouco aqui Porque eu sei que é um V1 Hum... A triunfo é a melhor runa do jogo Eu ganho vida Gold e mana Quando eu participo de abate É muito quebrada Então Por mais que ele tem uma quantidade meio baixa Acaba sendo bem quebrado E é bem interessante pegar Não só pra Vayne Como pra muitos champions E eu sempre tô pegando essa runa Quando eu tô fazendo precisão Vocês sabem disso Hum... Então é basicamente isso Cara, tô muito dano do Kled Ou do Orgn Tem que estar cuidado com isso Mas tá suave Eu tô com vontade de farm Eu sou re-injee de LML Então ele tem uma baixa de pressão minha E eu fico bem mais aliviado Por saber disso, tá ligado? Porque isso acaba Deixando muito mais na frente Velho Tipo... Por mais que eu não consiga matar ele agora Quando eu buildar eu consigo matar ele Tá ligado? Esse é o ponto A Vayne não ganha Tipo, ela ganha a lane phase Do 1 ao 6 De muito campeão Mas qual é a questão? Eu não vou ganhar a lane phase Cara, agora que eu percebi que ele pegou 6 A maior tempo eu demorei muito Para pegar 6 Eu perdi o espelho? Nossa, que bizarro Enfim A Vayne não ganha a lane do 1 ao 6 De muito campeão E como assim ela não ganha? Ela tem pressão Por ser ranged Mas ela não consegue dar A win para matar Eu não consigo dar a win para matar ele agora O comeback de dano dele É muito forte em mim Principalmente porque eu sou um ADC Eu sou bem papel Então Isso é uma parada que eu tenho que ter muita atenção Não só eu Nesse matchup Como eu Em todos os matchups possíveis na top lane A maioria dos tops tem muita vantagem Em cima de Vayne Em relação a isso Eu sou muito papel E não importa se eu pegue duas runas defensivas De armadura Se eu pegue runas de vida Ou escambau Isso nunca vai mudar Tá ligado? Eu consegui não sendo bem papel Isso é bem triste para a gente Porque Inibe muito a nossa chance de all win Mas Em compensação A gente consegue ter um Um tipo Um crescimento na lane muito positivo Tá? Como assim um crescimento positivo na lane? Eu peguei aqui linhagem Nessa matchup Porque Vai me garantir sustain E com esse sustain Eu vou conseguir ter tipo mais Substância na lane Meio Meio Repetitivo Eu consegui ter Tipo Eu consegui passar mais tempo na lane Olha Ah não A gente é o pano Nem um aparelho na realidade Enfim A gente consegue Ter um crescimento interessante na lane Pela nossa sustentabilidade própria Pelo nosso self healing Tá ligado? Isso é uma parada bem interessante Por quê? Em lanes assim Contra tanques Tá ligado? É muito difícil que a gente Troque A menos que seja uma lane Muito mortada pelos junglers Mas no x1 É muito difícil que a gente Troque muito Nesse matchup Assim Aprovi ter criado sem flash ainda Pra conseguir matar ele Tá ligado? Eu tomei muita skill de graça Aqui nessa matchup Então Sei lá Eu poderia ter feito Uma play muito mais clean Eu poderia não ter tomado out dele Ter empurrado ele antes Eu poderia Sei lá Tem feito muita coisa diferente Mas tem tudo certo No final É isso que importa Eu não vou conseguir puxar Esse aqui não Tá ligado? Mas Só de eu forçar o TP dele Já vai ser interessante Por isso que eu ainda tô aqui E eu tô ligado Que a V não tá pelo topside agora Por conta da movimentação Do Atrox Ele tá querendo fazer Tipo o dragon Tá ligado? Então Olha Então eu prometo A V tá lá por par Tá tipo Topside Mas não tá vindo nem cá Porque o Korn tava morto né Vamos pegar o TPzinho dele aqui Eu tô com 80 CS E eu tô com Gold do Abate A gente tem uma recompensa de 150 Na nossa cabeça E ele vai dar B Muito confortável Muito mesmo Então A gente já vai começar Fazendo a Redestruída Tá Isso é tipo Padrãozão Porque A gente precisa de sustain E como a gente tá contra tank Isso vai ser muito útil pra gente Tá ligado? O kit da Vayne contra tank Já é muito Cara Eles estão sem exerro Que bad Putz Que triste Agora pra ver Acho que é por isso que a Vayne Não tava me engancando No caso Que triste Tá O kit da Vayne é muito forte Contra tank em si Pelo W dela Não só pelo W Mas como também pelo tumble Pelo E também E pela invisibilidade Tá ligado? Isso inibir muito o potencial De um tank no top Porque me garante Mobilidade na lane Tipo Não mobilidade Mas agilidade Na hora da lane phase Fica muito mais difícil Do cara prever Que eu tô querendo Polkear ele Tá ligado? Ou sei lá Porque eu posso muito bem Só tipo Formar um minion Super suave Cancel o auto-ataque Com o meu Q E só a parte pra cima dele Então isso Eu acho que dificulta bastante A matchup Então Sei lá O kit dela é muito roubado Na minha opinião Contra tanks Tá? Como a vida Como a vida Tava subindo Que na área de algum Doutrox Eu vou descer O Warn Você tá vendo Que ele não consegue descer Então eu vou descer Ó Boa Matamos Eu só participei Eu só participei Pegando assistência E foi bem bobinha Mas Ainda assim Tá ligado Sei lá mano Vai que a Vi Tenta dar o Q Vai que a Vi Flash Do E da Ari Eu não sei se ela tem flash Mas Se ela flash Do E da Ari E Tipo Ela Casta o Q Tá ligado Eu consigo cancelar o Q Então seria bem útil Ali E é sempre bom acompanhar O cara que tá invadindo assim Porque já tira muito espaço dele Né 3v1 é muito mais forte Do que 2v1 Né Então E tem muito menos Probabilidade de que o cara Sobe vivo ainda Ó Eu posso passar uma 3 de coelho Muito suave O Atrox tava chegando Tá ligado Então é isso Matamos de novo Super suave O Atrox jogou bem Ele citou um bom Que agora no top Vocês viram que eu só precisei Tipo me jogar pra cima do cara Ficava bem tranquilo mesmo E é isso que eu tô falando Tá ligado Era isso que eu tava me referindo Quando eu disse que o Atrox Ia ter que citar o gank pra mim Eu não consigo fazer muita coisa Eu não sou tipo Um alcaizão Que tem CC próprio Eu não sou tipo Uma camille Que consegue só pular metade da lenda E sair voando E estornar o cara Então Ele tem que ter 7 pra mim Tá ligado E uma pequena coisa engraçada A Vayne Muito boa pra você usar também É isso aqui Se você ficar lá da parede Você dá um auto-ataque Da insta aqui Na Você consegue cancelar o seu auto-ataque E você bate mais rápido Tá Isso é bem útil Nossa Eu poderia ter tipo Muito batido No Atrox Porque ele tava tankando a torre Tá ligado Ó A Zara não vai vir Ela já não consegue fazer muita coisa aqui não Tá ligado Então isso é bem útil já pra gente E a gente só bate frio da torre Se ela der o que pra frente agora Ela tomou o Enacara e eu morre É essa Tá ligado Essa é a play E essa é a graça Do bagulho Ela conseguiu lutar E aí foi pro meu uso Aí foi bem triste Ela conseguiu lutar O Atrox ainda Eu acho que se eu tivesse dado O meu ki pra frente Antes Teria sido melhor Porque eu já ia meio que Anticipar o passo dela Mas tá bom Não tem muito problema não A Vi que pegou o shootdown Foda que ela pegou o shootdown Em duas pessoas Então ela ganhou 300 gold Nada bom 3 gold só uma botinha Então não é tão preocupante assim não Né Não vale Deu chave no mínimo Mas tá bom Bom Ainda nas runas aqui Eu peguei golfe de misericórdia Eita Eu peguei golfe de misericórdia também Porque é uma runa muito útil Você tem esse acrédito de dana Bem Bem relevante pro jogo Tá ligado Então eu gosto bastante Fora que eu acho que é a melhor runa Daquela linha Eu sempre digo isso Na maioria das vezes eu digo isso em casa Então é isto Eu também peguei Bota e biscoito Biscoito porque Na maioria dos matchups Contra tanque assim Normalmente o tanque Ele te incomoda muito com poke Olha um dos casos Tipo Ele O Q dele é muito chato Tá ligado Então Eu acho bem Interessante pegar esse biscoito Porque você inibe um pouco Do potencial de dano dele De poke que ele pode te dar Tá ligado Ó Você tá vendo que ele tá de torno e meio Então ele vai inibir Boa parte do meu heal Tá ligado Mas como eu tenho muito Mas muito sustain Da runa E da redestruído Nem importa tanto assim Eu tô me curando muito Muito Então a gente Já meio que ignora Torna e meio dele Tá ligado E é isso E isso fica bem suave A gente vai ter que fazer Bota de Não tem o que fazer A gente poderia fazer Uma bota de MR aqui Mesmo não tendo uma pena No outro time Pelo tenacidade Tá ligado Só que Meus amigos Só que Não vale muito a pena A gente fazer tenacidade Porque Você sei que a gente Toma a knockup E não tem como você Voltar pra chamar rápido Não tem como você Colocar um peso No pé da Vayne Tá ligado O peso do Rock Lee Pra ela descer uma rápida Então Não adianta muita coisa não Vamos só continuar pressionando aqui O cara no top A gente ainda tem muito Farmer na frente dele A gente tá chegando na casa Dos vários farms Na frente dele Então é bem útil A gente continuar pressionando assim Porque ele não consegue Citar muito bem Farmando devagar a torre Tipo Com pressão assim Tá ligado Consegui aplicar a marca nele Ó de novo Ele vai farmar Tentando por que é o cara Quanto ataque Tá ligado E é isso mano Essa é a boa Morreu Ele vacilou Porque ele tentou me dar a win Perto da parede Aí quando eu desveio Do a win dele E ele só ficou Perto da parede frágil Tá ligado Ele Não sei Na realidade ele já tinha flash Eu acho Mas ele não flashou Porque Acho que ele não teve reflexo Mas ele poderia muito bem Ter flechado pro meio da lane Querendo ter mais tanto No caso Tá Vamos só continuar aqui levando o top Cara esse aqui Tá meio triste Porque acho que a win Não conseguiu fazer muita coisa Porque o ex caiu Tá ligado Mas tá bom Levamos o top Vou garantir Eu vou dar uma 3bush aqui logo Porque eu sei que Eu vou dar B Depois dessa minha vida aqui E essa ward vai durar Até eu voltar pro top Caso eu volte agora Se eu não for pro bot Talvez eu vou pro bot Pro dragão Se o dragão continuar lá Mas Tem uma garantia A mais Se eu voltar pro top E essa ward aqui Já me previne De tomar gank Tá ligado Eu acho que na realidade o dragão vai ser feito Por tantos caras Eu vou aproveitar que a vida tá lá embaixo E vou Roubar o grump dela E tentar roubar o osso Porque A gente sempre tem que fazer Ser algo prejudicial Pra outro time Tá ligado Se ela tá lá embaixo Se ela tá no dragão Ganhando a fight E tudo mais Pegando esses recursos É muito útil Pra que a gente Prejudique ela Na parte de cima do mapa Tá ligado Porque Ela Tem que Tipo assim Não é que ela tá errando E que ela tem que ser prejudicada Pelo erro dela Mas é porque ela tá Fazendo uma Uma play muito agressiva Lá embaixo E tipo Caso ela consiga garantir Alguma vantagem lá A gente tem que tirar Essa vantagem Aos poucos Então se ela roubar Nossa jungle lá embaixo Pra mim que ela gastou Faleza lá embaixo Foi um mongoloide Então não doia nada Mas por exemplo Se ela faz o dragão infernal Ou Se ela roubar a nossa jungle Eu ia ter roubar A jungle aqui em cima Teria sido even Essa troca de roubos Basicamente Então a gente Eu acho que Tá faltando a palavra Que eu quero usar Mas a gente tem que sempre Fazer A rotação do outro time Ser tipo Cobrada Isso A gente tem que cobrar O avanço do time Ou então O objetivo do outro time Tá ligado Sempre Sempre Por exemplo Se a gente tá fazendo o dragão lá A gente vai nascer daqui a 14 segundos Não vai ter mais objetivo no boxside Ela vem pro top Eu vou tentar roubar o bolo dela Antes que ela nasça Antes que ela chega aqui Porque a gente vai conseguir Tirar um proveito muito grande Na rotação E se ela chegar É que ela morre também Tá ligado Porque eu tô bem forte Deixa eu colocar minha pink aqui já Eu não preciso mais ter essa pink Nessa brush Porque a gente tá dentro Do mapa inimigo agora Então tipo Conforme a gente vai avançando No mapa A gente vai avançando As whites também Tá ligado Isso é um trabalho conjunto Tá gente Então por exemplo Se você Tipo Imagina que você tá jogando Na base dos caras E precisando ter 3 E ter uma pink sua No seu blue Tá muito longe Da base dos caras Você não vai conseguir Ler a rotação dos caras Com a pink no seu blue Então é mais fácil Você comprar outra pink Joga a pink lá pra frente Tá ligado Você vai conseguir Abrir Mais vantagem Então calma Os caras tem muito CC Mas não importa Tá ligado Tá ligado Você tá vendo Eu fui pra cima disso aqui Eu sozinho Consegui matar os dois Se não me sincero Porque Vocês viram Que eu não gastei flash Né E eu nem potei durante a troca Então eu conseguiria Até tipo Ganhar essa trade aqui De boa Eu acho Tenho quase certeza Eu não vou falar Que eu ganhava 100% Porque vai ver A gente joga ainda Na hipótese Que eu tenho que fazer 2v1 E eu não ganho Mas eu acho que eu ganhava Principalmente porque Eu optei por não gastar flash Quando eu vi meu time no mapa Chegando perto de mim Tá ligado Então Eu poderia ter frustrado os dwarves Por exemplo Pra atrair a V pra outro lado Ou então eu poderia ter Tipo Beitado melhor a V Ai Nossa Não deu maior dano Eu tenho uma drag Sem ult aqui Tá ligado Ia dar muito dano Então Não vai lado com isso Vou dar B Porque eu já tenho Item pronto São 3 aqui Eu tô sem ult ainda Tudo bem Tiraram minha ping dali A gente tem mais uma Na bag Eu poderia ter colocado agora Poderia A gente ficou Ficando poderia mesmo Eu vou fazer uma PD Porque eu tô vendo Que como eu sou frágil Eu posso tomar muito dano Aqui de graça Eu não quero tomar esse dano De graça Então a gente vai fazer PD Pra ficar mais suave Ó Vocês estão vendo Aqui a gente só ficou muito suave Na lane Aí a gente farmou 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 Aí a gente tem 100 de farm Na frente do inimigo Cara Ter essa vantagem de farm É muito útil O Arne tem 0 itens Basicamente Ele tem um coração congelado Eu tenho 2 itens fechados Bota Eu comprei Pink Eu tenho Refill e Dorans ainda O Arne tá cagadíssimo Cagadíssimo O cara não tem nada com nada Tá ligado Então mano É isso Eu vou dar cheese Tá não vou dar cheese não A gente pega só o mid aqui Foi flash de quem? Acho que foi flash da Kiana Do Arne Certeza Tá flash de mais pessoas aí Tá ligado A gente só foi pra cima Andando batendo Nem é isto Bem safe Tipo É aquela parada Eu consegui crescer muito Tendo a vantagem de farm E eu abri essa vantagem Tipo Muito cedo no game O Arne não teve resposta A V não veio Prestar a pressão no top Eu acho que ela não veio Por conta do Do EZ Tomar o Decarar FK Aí eu acho que isso é bem triste Porque Sei lá Tipo Isso muda bastante As condições do jogo Eu acho que se a V não tivesse Ficado tanto tempo Away do top Assim Acho que essa situação Seria um pouco diferente Tomar o campo Seria muito mais Chato Na minha opinião Tem Mas De qualquer forma É isto Então gente É isso Se você gostou do vídeo Que eu não gostei Gostou muito Favorita Um abraço Até a próxima Desculpa de novo Pela falta dos vídeos Tô tentando voltar atrás Valeu Falou